Fala aí pessoal, beleza? Fabianara com mais vídeo pra vocês do Paneláticos, eu tô aqui pra mais um vídeo de Marcelinho Online, continuar aí jogando com o meu time level 4 aí, que eu joguei a Liga União, vocês viram aí, fiquei nono lugar na Liga União, mas tá bom aí participar, né? Tô com 154 pontos, minha avaliação é a época de um arrombado aí que derrubou a partida, então fazer o que, né? Infelizmente temos que conviver com esses filha da puta, vou pegar um cara com nível A também, 155 pontos, Thiago Cepa, 313 vale esse jogo, Vamos lá, vamos lá, opa O parque tá zoado, então vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui O Imers Vou jogar O Júlio Batista pra meia E aqui vai entrar o O Mirito Cornelius Aqui o Mirito Cornelius entra de CA Ele tem um time com Rogério Senna e Leonardo Moura Tamás, Sônio Carlos, Álvaro Pereira, Boateng, Schoensteiger, Lampard, O Conca, o Campbell e o Alan Kardec no ataque Então, vamos lá Pro jogo Vamos lá pra arena, Paneláticos Pro São Paulo aí Vamos ver se consigo aí Um bom resultado Ultimamente tá difícil pra caramba Vamos lá pro jogo Ele corre mais ou menos Quarenta segundos esperando aí Carregar Ele faz linha de perdimento Tem que me ligar nisso Não me liguei no mapa na hora Tô acabei apanhando aí Na linha de perdimento Vou me ligar aí que a zaga dele é bem adiantada Podem ver aí que não tem ninguém Opa Tira dali Tira dali Realizou, perdoa Perdoa Não sei querer deixar o replay Vamos lá, bola em jogo Ele não tem um mal time não Boa, boa Boa, boa Tira aí Boa aí Segura o Dida Olha lá A linha de perdimento já funcionando Ele meio que encurrala Meu time no meu campo de defesa Faz a linha Faz a linha Lá vem o cruzamento Tira Sozinho Alan Karteck A bola vai por cima do gol de Dida Belo cruzamento Vertogen Perdeu no corpo Lá em riba E comércio Parado Olhando Olhando a banda Agora Lascou-se Boa Vertogen É, o Miller não tá legal nesse jogo não Olhando ali a banda Tira Tira Batstuber Eu não posso brincar com Com esse lance Que senão ele vai Ele vai chegar toda hora no ataque Meu Deus Chute horrível No Ornelius Bate Bate Ficou feio pra porra ali Com o mito no gol Vou tentar aí Saiu bem com o Frank Lampard ali Que toque feio da porra Olha a falta Esses toques assim Ele Costuma marcar falta Vamos lá Vamos tentar marcar aí Soprou ali O Dida faz a defesa Ah, no rebote fica feio Ninguém tira A bola sobra Pro Alan Kardec E marca Ninguém tira essa porra Dessa bola Uma bola incrível Impedindo de novo Ele não já dá logo de cara, né, velho Mas não Espero o cara tocar na bola Se eu deixasse a bola aí Até o goleiro E forresse de final Ele só daria impedimento Tira dali a zaga Isso, agora eu pensei, velho Agora eu pensei, velho Ah, tá impedido Caralho Fiz merda Eu já tinha tocado há mil anos Devia ter feito gol de cobertura Pensei certinho em esperar A zaga dele sair pra tocar pro Miller E fiz merda de final Faltinha pra mim aí também, né Igualzinha a dele lá Agora dá falta Agora dá falta Só dá falta no que não é, velho Muito de Muito passe, muito Ê, milha Vamos jogar, milha Vamos Vamos aí Vamos tentar escorar Isso Aquilo O cara travar o teu jogador Ele não dá falta nem fudendo Ele dá cada falta ridícula, mano Mas as faltas que são mesmo Ninguém dá Ah, demorei demais Tô vacilando nesse jogo Vou acabar perdendo Boa Meu Deus Até ia tá Faltas que Cara aí Os dois deu carrinho Eu tenho uma falta Vamos lá Um a um Podia ter saído aí Com a vitória No primeiro tempo Tá legal, velho Fazer uma troca aqui Vamos lá Vamos pra cá O Imerzé pro meio O Gotter Vem pra cá De De meia de ligação Vamos pro segundo tempo Vamos lá Bola e jogo Segundo tempo Vamos lá Bola e jogo pro segundo tempo Não foi nada Amarelo 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 Então, beleza. Eu não vou mais reclamar de jogo. Fuzila na trave. Que azar da porra, porra. Caralho. Caralho da falta. Caralho. Amarelo. Dá o vermelho logo. Caralho, qualquer falta é amarelo, mano. Ah, perdi de novo. Estou vacilando, cara. Eu estou achando o jogo que é o lançamento, porque ele vai dar falta e vai ser expulso. Pensei que ia ser expulso já. Meu Deus, mais um amarelo. Não, dessa vez não deu. Perdendo muito gol. Tirando ali que já vinha o Schoensteiger babando. Opa. Aí, ó. Ah, quando tem falta, porra, do filho da puta do juiz, não marca, velho. Que golaço! Thomas Miller. Porra. Golaço da porra, mano. Porra, não marca falta não com esse juiz, mano. Fuzilou o Rogério Sene. Se não está o pé de vez em quando, mano. Caralho, deu o carrinho. Já pensei, expulso. Ah, joguei muito mal. Consegui roubar a bola, mas não conseguia. Perdi um caminhão de gols nesse jogo, mano. Isso. Vamos, Gorter. Olha a bola, o rebote. Faz. Ah, a bola não sobrou. Agora fudeu. Não consegui roubar a bola. O Zilô? Se ele leva, ele ia lá na cara do gol, mano. Ah, sozinho. É, eu consegui. O tempo certo, pelo menos uma vez. Caralho, não tem foto não lá. Só tem foto as ridículas, velho. Só tem as fotos as ridículas. Isso, Marcado, deu foto pra ele ainda. Ah, não, milagre. Vamos lá pro... Pro Vídeo Batista correr. Ah, não deu certo. Mas o kit também tá apagado nesse jogo aí. Não foi só o Miller, não. O Miller ainda meteu o gol. Olha, velho. Teus anjos que eu faço. Que nem eu acredito que eu faço essas merda, velho. Isso aí, aqui. Impedidão. Valeu, valeu, valeu. Devia ter andado mais um pouquinho. Mas pelo menos o kit apareceu em uma, né? Ai, caralho. Olha o golaço do Kardec, Dida. Meu Deus, Gork. Seu filha da puta. Boa, Ilhas. Olha o campo, meu. Bati pra longe do gol do Dida. Vamos jogar de novo lá. Lá no Júlio Batista. É agora. Faz Júlio. Bateu forte o Rogério. Se ele pegou. Boa, Vertongue. Esperar um pouquinho, ele sai com a zaga. Ele vai aí jogar pra escanteio. Pascoal pode bater. Não tem ninguém ali. Ui, velho. Hum, caramba. Sai ali com o Ebuê. Conseguiu compactar a defesa ali. Ah, fiz errado. Era pra jogar no Manzu Kit na frente. Vai acabar o jogo. Rogério Senna vai recuar a bola. Fim de jogo. Não movimentadinho. Perdi gol pra cara. Perdi um caminhão de gols. Mas valeu aí pela partida. Ele teve mais posse de bola. Ele conseguiu compactar bem o time ali. Carra difícil de tocar. Se eu tocasse agora de final, ia estar impedido. Tentei que continuar com a bola, né? Até o Júlio Batista voltar. Como a zaga fechou, ela impactou. Não deu pra eu sair correndo. Normalmente, nessas jogadas, se você continuar correndo, você sai na cara do gol. Mas eu não tava com um jogador assim pra dar essa arrancada, né? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Continuar aí mais ou menos com a série de Master League Online aí. Então, até a próxima. Abraço! 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 Obrigado.